Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Hoje a gente, enfim, tem a enorme satisfação de receber o professor Edson Cavalcante, da Silva Filho, da Universidade Federal, Piauí, nesta nossa apresentação de 2022. O professor Edson é doutor em Química pela Unicamp, fez mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Federal da Paraíba e também é licenciado em Química pela Universidade Federal da Paraíba. O professor Edson tem uma experiência, uma vasta experiência, embora tenha defendido doutorado em 2008, relativamente pouco tempo, já tem uma vasta experiência, um vasto reconhecimento internacional na área de ciências materiais, biopolímeros. O professor Edson orientou vários trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Atualmente, professor associado nível 3 e bolsas de produtividade do CNPq e também membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. É uma enorme satisfação tê-lo conosco hoje, professor Edson. E a audiência é toda sua, a palavra é toda sua. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço ao convite do professor Rodrigo e a todos que fazem o programa de graduação em Química da UFRJ. Estão conseguindo me ouvir bem, Rodrigo? Sim, sim, está ótimo. Perfeito. Eu agradeço a apresentação, as palavras do professor Rodrigo. E eu vou mostrar um pouco para vocês o que nós fizemos aí desde o meu doutorado, né, até os dias atuais aí dentro do nosso grupo de pesquisa, dentro da linha de biopolímeros. Tá? Vou fazer a projeção aqui agora. Tá ok. Estão conseguindo visualizar? Sim, sim, está aparecendo. Perfeito. Então, como o Rodrigo me apresentou, eu sou da Universidade Federal do Piauí, né, sou vinculado ao Departamento de Química, e vou falar um pouco dos polossacarídeos de origem vegetal, sobre as multifuncionalidades que esses materiais podem ter. Nós estamos situados aqui, a Universidade está situada aqui no Nordeste do país, né, destacado aqui o estado do Piauí. A Universidade Federal do Piauí é uma universidade nova, tem cerca de 50 anos, né, comparado com a FRJ e outras. É uma adolescente ainda. Ela possuía cinco campos, né, mas há dois anos atrás, o campo de Parnaíba, ele foi que está situado aqui em cima, tá? Ele foi desmembrado e foi criado na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, hoje ele não é vinculado mais à UFP, né? Aqui, o local que nós trabalhamos, que é o campo central, onde fica situada a reitoria e a grande maioria dos cursos e programas para graduação, que é em Teresina, havendo mais três campos distribuídos, distribuídos ao longo do estado do Piauí. Aqui é a entrada da nossa universidade, né, o porto principal. E aqui é uma visão aérea, né, de uma parte da nossa universidade. Na cidade de Teresina, nós temos dois campos, um bem próximo ao outro, mas aqui é mais o campo central, né? A gente tem outro campus, que é referente ao centro de ciências agrárias, onde fica os cursos de biotecnia, veterinária e agronomia, que fica a cerca de dois quilômetros aí do campo central. Aqui é a estrutura onde nós trabalhamos, tá? Aqui tem a graduação em engenharia de materiais, e aqui nós temos o prédio da pós-graduação, que está mais destacado aqui abaixo, tá? Onde na parte superior fica o programa de pós-graduação em ciências dos materiais, e aqui na parte inferior, o núcleo interdisciplinado em materiais avançados, na qual eu estou à frente da coordenação, onde fica nossos laboratórios de pesquisa. Aqui eu apresento para vocês os atuais orientandos, né, que eu tenho, de iniciação científica, iniciação tecnológica, o TCC, aqui na parte superior, três orientandos de mestrado, que devem defender aí até o início de março, os orientandos de doutorado e dois pós-doutorandos, né, que é a Carla e o Alan, que está começando o pós-doutorado esse mês conosco. Então, a ciência dos materiais, né, é uma linha de pesquisa super importante, e ela se destaca porque ela tem interseção muito grande com diversas áreas, né, dentre essas áreas, nós podemos destacar a química, que é a área na qual eu tenho a formação, a área na qual vocês estão buscando a formação, em termos de pós-graduação, tá? E, através da combinação da química com a ciência dos materiais, um gama de novos produtos, de novas tecnologias, podem ser incorporadas ao mercado, tá? Destacando-se três grandes áreas, dentre elas, a área de materiais poliméricos, a área de materiais cerâmicos e a área de materiais metálicos. Ao processar ou ao desenvolver qualquer material na qual você tem uma mistura dessas três grandes áreas, a gente tem uma classe nova chamada de compostos, que também tem sido investigada, né, e desenvolvida por muitos cientistas em todo o mundo, né, na qual você consegue atribuir propriedades de dois tipos de materiais diferentes. E, dentro dos materiais poliméricos, que é o que nós vamos falar um pouco aqui, destaca-se os polossacarídeos, né, que são materiais bem interessantes, que nós vamos mostrar um pouco mais à frente. Então, dentro dessa área de polossacarídeos, que nós trabalhamos aí desde 2005, quando iniciou o doutorado, né, cerca de 17 anos que a gente está trabalhando nessa linha, o que tem motivado bastante, tanto para nosso grupo de pesquisa, e como tem aumentado muito a quantidade de grupos, de pesquisas, de interesses tecnológicos nesses materiais, é por esses materiais ser de fontes renováveis, né, que segue um dos princípios da química verde, que já é uma grande vertente, uma grande motivação para o desenvolvimento destas, tá? Mais recentemente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 lá da ONU, a gente vê que esses materiais, juntamente com algumas aplicações que nós vamos mostrar mais à frente, eles atendem a uma boa gama desses ODS, né, que foi proposto pelas Organizações das Nações Unidas, mostrando que está dentro daquilo que se almeja e se deseja para um mundo sustentável, né. Além disso, ele também atende a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, de 2020, no desenvolvimento de tecnologias dentro das prioridades do que o Ministério almeja para a ciência e tecnologia no país. como é que, em termos de mundo, se encontra essa linha de pesquisa, tá? Então, se observarmos aqui no primeiro gráfico, tá? A gente fez essa pesquisa na plataforma Scopus, utilizando palavras-chave, biopolímero, polissacarídeos e carboidratos, tá? Que são sinônimos que a gente pode encontrar dentro de artigos científicos, da literatura científica, esses materiais que nós vamos demonstrar para vocês, né? E a gente pode observar que todos os três, eles encontram-se em pleno crescimento com o avançar dos últimos 20 anos aí, né, de 2000 para cá. Em termos de área, nesse segundo gráfico, podemos observar que a química em praticamente nas três palavras-chave utilizadas, ela está aí na quarta área que mais publica, né, sendo um bastante destaque para a área de biopolímeros, que ela encontra-se em primeiro lugar como a área que mais publica relacionada a esse tema, tá? A ciência dos materiais está um pouco aqui mais à frente, em torno aí do quarto, do décimo lugar em números totais de pesquisa, mas com destaque também muito grande para biopolímeros e que isso tem crescido bastante, né? Se não olhar, voltarmos a olhar o gráfico 1, a gente vê que aqui a barrazinha azul no ano 2000, o volume de pesquisa com esse tema era muito baixo, mas que ele tem aumentado bastante com o passar dos últimos 20 anos. Então, a gente pode observar que biopolímeros, até pelo desenvolvimento do gráfico aí, é algo que tem sido trabalhado mais recentemente e tem crescido bastante, quando a primeira publicação com biopolímeros é relatada aqui em 1961, já com carboidrato, o primeiro artigo relata a 1883, tá? Em volume de publicação, se a gente comparar carboidratos com biopolímeros, biopolímeros representa aí cerca de 10% daquilo que foi publicado utilizando a palavra-chave carboidrato. Em termos de classificação por país, o Brasil está bem situado, sendo o terceiro, o sétimo país, perdão, que mais publica utilizando biopolímero, o décimo utilizando polissacarídeo, o décimo segundo utilizando carboidrato. No caso de biopolímeros, a gente até vê que o Brasil, ele avança, se eu comparar com outras áreas, com outras grandes áreas, ele avança até mais do que a média de publicações de todas as grandes áreas no país, comparado com os demais países do mundo. Aqui eu coloquei algumas revistas que podemos publicar diretamente, que são revistas que tratam desse tema como o tema específico da revista, destacando a Carbohydrate Polimers, que é a melhor revista diretamente da área, não é que nós não possamos publicar em outras áreas, mas são revistas que utilizam esse tema como prioridade, e a revista tem um fator de impacto aqui próximo a 10, então é uma excelente revista. E aqui eu destaco outras revistas também que têm crescido bastante, a Carbohydrate Research, e as demais, e aqui mais abaixo essas duas últimas revistas que são revistas novas, aqui deu o CVA, que ela é um braço já da Carbohydrate, como eu já citei para vocês, inclusive alguns ex-editores dessa revista que estão aqui agora, tá? É uma revista que ela é paga, tá? E aberta a todo o público, independente de fazer login na instituição ou não. e essa revista da MDPI, que é uma editora também que tem crescido bastante, ela está aí com dois anos, né, com, tem inclusive brasileiros no corpo editorial dela também. Então, por que utilizar polossacarídeos? Os polossacarídeos, além das vantagens e das motivações que eu mostrei anteriormente para vocês, eles têm algumas vantagens que eles se tornam versáteis quando comparados a outros materiais, tá? Dentre eles, possuem materiais biodegradáveis, abundantes, não imunogênicos, eles possuem diversas propriedades farmacológicas, muito bem relatadas já na literatura, eles têm natureza higroscópica e destaca-se aqui que eles podem ser facilmente modificados, como a gente vai mostrar mais adiante para vocês. Então, os polossacarídeos principais, eles podem ser de origem animal, de origem vegetal e também obtidos a partir de algas marinhas, tá? Nós vamos falar hoje um pouco dos polossacarídeos de origem vegetal que nós trabalhamos, que é a celulose, o amido, dentre eles, destacando o obtido a partir do mesocarto do babassu e de gomas naturais, tá? Mas também temos alguns trabalhos e outros polossacarídeos bem interessantes, propriedades bem interessantes, como a quitosana, né, que é obtida do caranguejo, da carapaça de caranguejo e de outros crustáceos, o ácido hialurônico, o sulfato de chondroitina também tem sido muito utilizado na área de biomateriais, na área farmácia de um modo geral, tá? E as algas que a partir delas são obtidos polossacarídeos bem interessantes, como os alginatos, que são bastante utilizados. Então, falando um pouco mais detalhado desses polossacarídeos, dentro de origem vegetal, nós temos a celulose e os seus derivados, né, quando a gente fala de derivados, os derivados, eles não são encontrados na natureza, mas hoje a gente já encontra a maior parte deles comerciais, tá? E são muito utilizados na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia. O amido, que ele tem uma estrutura bem semelhante à da celulose, tá? Aqui nós temos a estrutura da celulose, e o que difere do amido para a celulose vai ter o tipo de ligação, que na celulose você tem um polossacarídeo todo linear, com ligações beta-1,4, e no amido a gente tem um polossacarídeo ramificado, como nós podemos observar aqui, as ramificações, e eles são a cadeia principal formada através de ligações alfa-1,4, tá? Dentre as principais fontes de celulose nós temos o algodão e a madeira, tá? E dentre as principais fontes de amido nós temos os cereais. as gomas que tem, nós começamos a trabalhar aí há menos de 10 anos, elas têm avançado bastante, né? Pela abundância que nós temos, principalmente aqui no Nordeste, na região Cerrado, na Caatinga, no semiárido de modo geral. E aqui eu mostro para vocês a do caju, na qual eu mostro o cajueiro, né? Através do cajueiro, com alguma incisão, algum ataque químico, físico ou biológico, ela é exudato a resina, como destacado aqui para vocês, e através dessa resina ela é coletada, feita um tratamento e a partir dali nós obtemos um pó branco, que é a goma na qual nós trabalhamos no laboratório, tá? A goma de caju, a goma do cajueiro, ela tem bastante trabalho relacionado e ela destaca-se como um substituto para a goma arábica. Por que substituto? Porque no Brasil nós temos um volume muito grande de plantações de cajueiros, tá? E a goma arábica, ela é uma goma que ela é trazida da África, Nós temos algumas árvores que podem dar no Brasil, mas a quantidade é muito pequena e ela vem toda importada da África, né? Que importa para todo mundo, né? E o Brasil é um dos grandes consumidores, tá? Destaca-se também a goma do xixá, que é uma goma que nós temos trabalhado também, que ela é da família estertúlia, tá? Ela é uma planta também nativa aqui do semiárido brasileiro e ela é da mesma família da goma caraya, só que a goma caraya também ela vem da Índia, tá? Ela já é uma goma comercializada na Aldrich, mas ela é importada da Índia. E elas, ambas, né? O xixá e a caraya são da mesma família, da estertúlia e elas têm propriedades características bem semelhantes. Eu mostro para vocês um pouco da estrutura, Diferente do amido e do... da celulose e de outros polissacarídeos, vamos mostrar mais à frente, as gomas, elas são compostas de vários polissacarídeos diferentes. Então, no trabalho de Araújo aqui, ele mostra que a goma ela tem em média uma variação de 66% a 59% de galactose, de 6,4% a 12,9% de glicose, em torno de 5% de arabinose, 3% de raminose e de 10% a 13% de ácido glucurônico, tá? E a mistura desses polissacarídeos polissacarídeos forma essa estrutura que está destacada aqui à direita, tá? Então, a cadeia principal dela, ela contém glicose através da ligação beta-1,3, né? E nessa mesma posição também pode conter algumas ramificações. E aqui está destacando o processo de purificação da goma, né? Que vai ficar mostrando aí para vocês, que é um tratamento feito a partir de um sal, depois lavagem com etanol, água e acetona e através de secagem consegue-se obter a goma purificada ou um pó branco. Nesse caso aqui é da goma de caju e o autor destaca aqui um rendimento em torno de 77%. Algumas gomas que o rendimento são menores por esse método, alguns são maiores, tá? Dentre os polissacarídeos extraídos de animais, mesmo não sendo o objetivo do trabalho aqui, que a gente falava mais da parte dos vegetais, mas eu deixei para vocês terem conhecimento, destaca-se a quitosana, a quitosana diretamente, ela não é classificada como polissacarídeo natural, porque ela é obtida a partir da quitina. A quitina, sim, é que é natural, que está, pode ser obtida através de crustáceos, de frutos do mar, tá? E de alguns insetos também, e através da desacetilação da quitina, né? Que é a retirada desse grupo maior aqui, acetil, para disponibilizar o grupo NH2, é que é obtido a quitosana. Esse material, ele tem uma sensibilidade muito grande ao pH, né? Que torna a versatilidade de aplicações dele, no momento, e eles são facilmente modificados também, já que o grupo NH2 é um grupo bem reativo, tá? E ao contrário do grupo acetamido aqui, que ele já tem uma reatividade menor. Por isso que se obtém, né? Se faz o tratamento de desacetilação para você obter a quitosana, tá? Nem a quitosana, nem a quitina, você vai obter um grau de 100%, porque elas se misturam. Então, o que define o que é quitosana, o que é a quitina, é o percentual de cada grupo. Se eu tiver mais de 50% de grupo amino, ela é classificada como quitosana. Se eu tiver mais de 50% do grupo acetamido, ele é classificado como quitina. Então, eu nunca vou, por melhor que seja o tratamento de desacetilação, eu nunca vou conseguir obter um material que eu tenha 100% de grupos NH2, ou seja, 100% dos monômeros da quitosana. Outros polossacarídeos também que têm sido bastante utilizados e obtidos de origem animal são os glicosaminos, que dentre eles nós temos o ácido hialurônico, que é um polossacarídeo obtido da crista do galo, que ele tem sido utilizado muito em tratamentos para preenchimento e outras coisas do tipo aí na indústria farmacêutica, e o sulfato de quondroitina, que é obtido a partir de cartilagens. O sulfato de quondroitina tem sido muito utilizado como biomaterial para preenchimentos ósseos e tratamentos nessa área. Aqui eu destaco os grupos funcionais dos dois materiais. O ácido hialurônico é até semelhante ao sulfato de quondroitina, mas o sulfato de quondroitina tem um grupo sulfato a mais do que o ácido hialurônico, dando uma funcionalidade a mais para esse material. dentro dos polossacarídeos extraídos de algas, temos o alginato, como eu falei inicialmente, ele é extraído da alga marrom, e é um material que ele é muito utilizado, tá? Devido a uma peculiaridade comparado a outros polossacarídeos, devido à formação dessa estrutura que nós chamamos aqui estrutura de caixa de ovo. Tá? Por que a estrutura de caixa de ovo? Que ele, ao ser colocado em contato com a solução contendo cátions de valentes, eles têm a propriedade de formar essa estrutura mostrada para vocês aqui, complexando com os cátions, tá? E esses cátions é como se estivessem na posição do ovo dentro de uma caixa e o polossacarídeo formando a estrutura da caixa, tá? E esses materiais são bastante utilizados para o desenvolvimento de complexos poloeletrolitos, principalmente para a liberação de fármacos. Mais destaque também o uso dele na indústria alimentícia. Dentre os polossacarídeos, oito polossacarídeos de origem de alga marinha são as carragenanas, né? Que são polossacarídeos sulfatados e sempre esses materiais com grupos sulfatados têm algumas propriedades bem interessantes e superiores a polossacarídeos semelhantes que não contêm esses grupos sulfatos. Eles são obtidos de alga vermelha e assim como a maioria dos polossacarídeos ele tem uma característica polianionica devido à presença dos grupos sulfatos. E dependendo do grau de sulfatação que esses polossacarídeos tenham, ele vai ser classificado em três tipos diferentes como mostrado aqui na figura. A grande maioria dos polossacarídeos, como eu falei anteriormente, eles têm estrutura aniônica, né? Como podemos dizer que o alginato, ácido alurônico, as carragenanas, dentre outros. Alguns têm estrutura neutra, ou seja, eles não têm carga diretamente, né? Como na presença de água como os aniônicos e podemos destacar a quitina e a agarose e dentro dos polossacarídeos cateônicos, né? Que pode ser encontrado de forma diretamente a partir de um tratamento mais simples sem necessariamente ser uma modificação química, nós temos a quitosana como eu já falei. Por isso que a quitosana a gente encontra um volume de trabalho muito grande quando comparado com outros polossacarídeos porque sempre que é feito o complexo poli poli-eletrolítico você vai encontrar a combinação da quitosana com algum desses outros polossacarídeos que tem carga negativa. e aí pode vir a pergunta mas a gente consegue melhorar as propriedades desses sistemas com alguma modificação? Sim, todos são possíveis melhorar como nós destacamos lá nas propriedades interessantes desses materiais, tá? Então, como base sempre é olhado para a celulose que a celulose tem grupos que diferem a celulose dos outros materiais são esses três grupos OH que eu destaco aqui para vocês eles podem ser modificados quimicamente ou são substituídos diretamente na natureza como nós encontramos os outros polossacarídeos então esses três grupos H por substituições é que são encontrados os outros polossacarídeos que temos na natureza no caso a quitosana um desses grupos OH vai ter o NH2 lá no lugar e assim sucessivamente para outros polossacarídeos que nós temos então sempre quando a gente pensa na modificação a gente pensa na estrutura da celulose de imediato e modificações que podem ser feitas na celulose também podem ser feitas em outros polossacarídeos e esses grupos OH é que vão dar tanto a estrutura que o material vai ter organização através de ligações de hidrogênio como vai dar também a característica hidrofílica que esses polossacarídeos vão ter então pensando em modificações que são propriedades na quais esses materiais podem adquirir nós dependendo do grupo que ele vai estar diversas reações podem ser desenvolvidas tá então aqui considerando o carbono a hidroxila do carbono 6 né tem sido bastante relatado na literatura reação de esterificação de oxalogenação que seria substituir esses grupos OH por halogênios que são grupos de saídas melhores acetilação e eles também podem ser oxidados para a formação de grupos aldeídos nessa posição ao longo da cadeia ele pode sofrer um processo de hidrolisácido também né quebrando imunômeros em tamanhos menores isso daí tem sido muito utilizado principalmente buscando desenvolver novos combustíveis né a produção de álcool de segunda e terceira geração uma reação bastante interessante também é a clivagem oxidativa tentando romper essa ligação entre o carbono 2 e o carbono 3 aqui tá na qual é feita a clivagem a quebra e depois feita a oxidação desses sistemas tem muitos polossacarídeos que estão sendo testados aí para esse tipo de reação e diversas reações que ocorrem no carbono 6 podem ocorrer também na hidroxida do carbono 2 e do carbono 3 como destacados aqui abaixo então essas modificações nesses materiais ou alguns que podem ser utilizados já de forma natural como ele é encontrado eles dão as funcionalidades que esses sistemas podem ter nas mais diversas áreas e aplicações tá então com essas modificações e a presença desses grupos funcionais é que é possível formar ligações cruzadas para formar diversas gamas de materiais ligações que podem ser coordenadas com metais destacando principalmente o alginato ou grupos semelhantes ao alginato que pode ser obtido a partir de modificações químicas ligações eletrostáticas na qual possa haver a formação de complexos poloeletrolitos com a quitosana e outros polosacarídeos anionicos obtidos de forma natural ou também eu posso provocar modificações químicas na superfície desses materiais para ter sistemas possíveis de formar esses tipos de ligações e interações e mais recentemente destaca-se os sistemas realizados em modificações para se obter polosacarídeos com superfície hidrofóbica então através da modificação nós vamos falar mais à frente é possível você formar nanopartículas tornando-os mais hidrofóbicos então nós vamos falar um pouco do que nós fizemos com celulose mesocarto do babassu e goma a partir de agora a gente vai dar mais ênfase aos trabalhos lá do nosso grupo falando de aplicações na área ambiental que nós temos trabalhado aí desde do doutorado com a dissoção de poluentes iniciando com metais depois passamos a trabalhar mais com corantes e fármacos algumas aplicações aí na área de saúde que é desenvolvido com alguns colaboradores na área da agricultura que é algo mais recente que nós estamos fazendo e também na área de embalagens para alimentos também essas duas linhas são linhas mais novas que nós estamos desenvolvendo em nosso grupo então a celulose está aqui a estrutura da cadeia da celulose mostrando o monômero principal a posição dos seis carbonos na qual o carbono seis é o carbono mais reativo que é o que está nessa posição que é o que está menos impedido estericamente que ele está mais afastado da cadeia então prioritariamente quando se pensa em modificar pensa-se em explorar mais o carbono seis a menos que eu busque alguma reação de clivagem como mostrado lá nos slides anteriores então mais uma vez reforço que a celulose é formada através da ligação 4-beta-griposírica e muito mais detalhes sobre funcionalização de celulose reações a gente publicou um capítulo de livro há sete anos atrás que foi fruto de uma tese doutorada que eu orientei do Rúsel que hoje é professor do Instituto Federal do Piauí posso passar para vocês depois se vocês quiserem se aprofundar nessa área então a celulose ela tem uma propriedade boa quando a gente pensa em corantes a gente sabe que a celulose tem uma propriedade boa de a dissolver corantes que isso dá principalmente a parte de tecidos e toda a parte têxtil que é conhecida para a fixação desses corantes porém a celulose pura sem mexer em pH e sem nenhum tratamento a absorção a dissoção ou a absorção desses corantes ela é muito baixa então nós fizemos um trabalho no mestrado do Lucinaldo que hoje é professor do Instituto Federal do Maranhão e a gente mostrou que a dissoção de corantes aqui é menos de um miligrama por grama de celulose e além de tudo ele tem uma cinética bem lenta comparado com outros materiais modificados e vai em torno de 200 minutos a gente fez esse teste com corante reativo que é bastante utilizado na indústria mostrando a necessidade de para se utilizar esse material na área ambiental é necessário uma modificação química para aumentar a capacidade de absorção nós não chegamos a fazer para metais pesados que isso daqui porque já tem um trabalho na literatura mas a quantidade ainda é inferior à quantidade e a dissolvida por corantes então isso é uma das principais justificativas da necessidade de se modificar a celulose para melhorar as propriedades de a dissoção se eu desejar aplicar na área ambiental para isso na época do doutorado ainda nós começamos a mexer com modificações químicas e para tornar a celulose mais reativa possível de modificação química possível de ser modificada e adquirir novos grupos funcionais nós fizemos inicialmente a reação de cloração na qual eu reagia a celulose com cloreto e tionil em condições específicas e consegui substituir o grupo H pelo grupo cloreto porque eu quero esse cloro aqui porque o cloro ele é mais reativo em um grupo melhor de saída nós vamos mostrar mais à frente que nós tentamos fazer essa reação direta ela é possível de ser feita mas a quantidade de material incorporado é muito baixa então nós fizemos essa caracterização por diversas técnicas fizemos análise elementar mostrando também que foi cerca de 17% de cloro entrou aqui na matria celulose e fizemos por RMM na qual observamos o deslocamento total do pico referente ao carbono 6 a hidroxila do carbono 6 não tem a hidroxila que foi modificada incorporando o grupo cloro em seguida reagimos com o etileno de amina que era uma molécula de bastante interesse porque na época a gente estava trabalhando com a dissolução de metais e é uma base de lios bem interessante para eu complexar com alguns metais então ao realizar o RMN do material final a gente vê aqui o alargamento desse pico referente à incorporação à inserção de dois novos carbonos provetientes aqui da estrutura da etileno de amina essa sim foi bem interessante e nos rendeu outro trabalho porque tinha alguns relatos na literatura só que os autores sempre utilizavam uma quantidade de DMF muito grande e era algo que me incomodava porque é um solvente que gera uma poluição e se eu estava trabalhando com polossacarídeos e uma das vertentes era a química verde eu queria modificar essa rota e tentar usar o mínimo de solvente possível então eu fiz uma variação aqui de solventes e de quantidades com DMF utilizando 50 e 10 ml utilizei água também como solvente em 50 e 10 ml e utilizei uma síntese sem solvente na qual a celulose clorada era colocada para reagir diretamente com a etileno de amina e para nossa surpresa o último material que foi feito assim sem solvente foi aquele material que eu consegui incorporar a maior quantidade de nitrogênio possível então isso daí foi bem interessante e a partir dessa linha nós começamos a trabalhar com modificação na maior parte sem solvente ou quando não era possível fazer um síntese sem solvente utilizando a menor quantidade de solvente possível aqui nós fizemos uma correlação entre a análise térmica e a quantidade de nitrogênio incorporada dando uma lógica não tem uma relação 100% linear mas mostrando um perfil de que a quantidade de massa final é diretamente proporcional à quantidade de nitrogênio incorporada ainda nessa mesma linha a gente utilizou variando solvente e condições nós utilizamos aqueles materiais lá iniciais que eu apresentei no ex-interior para vocês e nós começamos a fazer a reação de um acetil acetona para tentar formar base de chifre por que base de chifre são materiais que tem propriedades biológicas bem interessantes na época nós não conseguimos testar nada na área biológica mas depois a gente conseguiu já com alguns orientandos desenvolver alguns trabalhos nessa direção e juntamente com aquilo que nós tínhamos observado da influência de solvente nós continuamos nessa mesma direção e a gente verificou que ao reagir sem solvente e com acetil acetona além da formação da base de chifre tinha outra formação bem interessante que no momento que eu diminuía a quantidade de solvente eu aumentava a formação de ligações cruzadas que também é algo bem interessante para mim poder incorporar moléculas maiores aqui nesse espaço que além de interações químicas possam ter outros tipos de interações e até para fazer liberação de alguma molécula posteriormente o Lucinaldo aqui desenvolveu um trabalho também no mestrado foi bem interessante foi um trabalho que inicialmente causou uma surpresa para a gente mas depois nós fomos entender melhor e conseguimos explicar e publicamos depois uma excelente revista em fator de impacto maior que 10 hoje ele reagiu a molécula aminetano-thiol com a celulose colorada e na proporção 2 para 1 utilizamos a proporção 2 para 1 com o intuito de aumentar a funcionalização mas ao tentarmos reagir na proporção 2 para 1 para nossa surpresa quando nós fomos fazer a análise elementar a quantidade de nitrogênio que tinha no material final era metade da quantidade de enxofre então na aminetano-thiol tem 1 para 1 1 enxofre para 1 nitrogênio no material final eu tinha 1 enxofre para cada 2 nitrogênios e com análise com o auxílio de outras técnicas foi possível propor essa estrutura do material final esse material teve outra surpresa quando nós fomos aplicar ele na absorção de corantes anionicos porque quando nós fizemos o primeiro teste de pH a quantidade a quantidade a dissolvida no pH 2 naquelas condições foi praticamente a mesma a dissolvida no pH 9 isso quando eu fiz o teste apenas de pH não tinha mexido em nenhum outro parâmetro porém já quando a gente ajustou o pH e foi para o tempo nós fomos trabalhando sempre nos dois pH para poder entender melhor o sistema e aí foi observado que no pH no pH 2 sempre tinha um pouco de absorção maior do que era esperado e nós conseguimos com o auxílio de outras técnicas e do mecanismo mostrar que no pH 2 tinha prevalência de ligações eletrostáticas após a absorção e com a variação das demais condições de absorção eu tinha formação de ligação covalente e ligações de hidrogênio no pH 9 então inicialmente eles tinham uma absorção semelhante mas no final ao ajustar todos os parâmetros tempo, temperatura, pH a gente viu que o pH 2 teve uma absorção bem superior ao pH 9 aqui outros trabalhos de outras moléculas que a gente foi incorporando sempre seguindo a linha da celulose clorada nós incorporamos a mutilene de amina incorporamos etilene sulfeto aminometilpiridina todos na linha para a absorção de poluentes outra modificação bem interessante que a gente começou na época do doutorado também no trabalho do Júlio ele fazia mestrado na época que a gente auxiliava no trabalho foi incorporando fazendo modificações de celulose com anidridos orgânicos no caso aqui do anidrido maleico que ao reagir em condições específicas também na ausência de solvente era possível o grupo hidroxila abrir o anel ficando com um grupo ácido pendente aqui na estrutura e esse grupo ácido aqui ele tem propriedades bem interessantes de absorção e algumas propriedades biológicas também que eu vou mostrar um pouco mais a frente para vocês em outros sistemas eu não mostrei aqui a parte da quitosana porque era o polosacarídeo de origem vegetal mas tem trabalhos também que nós fizemos e depois que eu orientei alguns trabalhos de dissertação e tese bem interessante com modificações desse tipo com quitosana também e quem tiver interesse depois pode mandar e meio eu posso encaminhar esses trabalhos além do anidrido maleico que eu mostrei aqui utilizamos e vários outros trabalhos também na celulose e outros polosacarídeos com anidrido fitálico e com anidrido focínico também isso de forma direta então o objetivo depois aqui já no doutorado do sinaldo era a gente tentar aumentar a cadeia orgânica pendente para inserir novos grupos funcionais aqui ele pegou o anidrido e fez a reação direta na quitosana na celulose perdão e fez a absorção de cristal violeta e azul de metilênio sempre comparando a celulose pura com a celulose modificada mostrando que a modificação sempre estava tendo a disforção maior continuando o doutorado ele ele tentou incorporar uma molécula contendo uma triamina contendo três grupos nitrogenados na celulose modificada com esse anidrido para aumentar a cadeia só que para nossa surpresa quando nós fomos fazer o RMM caracterizamos o material aqui com anidrido só a celulose com anidrido verificamos os picos referentes ao neoaromático e os picos referentes a C dupla O porém quando fomos fazer a caracterização do material final após a reação do anidrido com as triaminas a gente viu que não havia mais os picos referentes ao neoaromático e aí nós fomos investigar e com o auxílio da professora Graça da orgânica nós propusemos esse mecanismo mostrando que ao reagir com a triamina a triamina vai atacar a parte do grupo ácido na qual estava do grupo ácido não, perdão do da C dupla O que estava aqui entre a celulose e o anidrido e provocou o rompimento dessa ligação formando esse grupo final aqui no material tá formando o grupo acetamido aqui como vocês podem observar e era liberado o ácido benzoico como um subproduto da reação a partir da liberação lá do anidrido que ficava na parte superior pendente lá na cadeia da celulose inicialmente com esse trabalho o Lucinaldo ele ganhou a menção honrosa no prêmio UF de tese do ano 2019 o Ruzel no mestrado e depois no doutorado ele sempre trabalhou incorporando grupos fosfatos na celulose com diferentes reagentes e diferentes rotas tá então ele mostrou inicialmente com a celulose pura é a dissorção da ranitidina né que é um fármaco bastante utilizado né para tratamento de estômago principalmente mostrando que a celulose pura ela tinha interação com a ranitidina mas a quantidade incorporada era muito baixa lá em torno de 23 24 miligramas por grama né e ele fez algumas modificações mexendo em pH no caso pH 4 e pH 10 para a incorporação desses fosfatos e mostrou que no pH 10 ele tinha uma incorporação maior né de ranitidina chegando aqui a cerca de 5 vezes maior do que quando eu tinha um material puro sem modificação mostrando a efetividade da modificação né em outras rotas também ele conseguiu incorporar o material outros tipos de fosfatos tá e ele conseguiu mostrar que além de tudo esse material ele tinha uma dependência de pH né mostrando que na celulose pura a dissorção maior era no pH 7 tá e na celulose fosfatada a dissorção maior era no pH mais ácido tá e mostrando também que aqui conseguiu aumentar pra essa molécula a mitriptilina que ele utilizou de cerca de 10 menos que 10 miligramas por grama pra mais de 25 miligramas por grama aumentando duas vezes e meia pelo menos aí a quantidade incorporada demonstrando que a modificação foi efetiva ele tentou no trabalho que eu falei anteriormente incorporar a etileno de amina direto na celulose tá mexendo em condições experimentais de síntese ele conseguiu incorporar porém a quantidade incorporada foi bem inferior do que a quantidade incorporada após a reação com cloreto e teonila vocês podem perguntar Edson mas por que vocês fizeram isso porque a gente queria diminuir a utilização de solvente de condições principalmente tirar o cloreto e teonila do meio reacional tá então aqui foi possível a gente fez todo o estudo teórico em parceria com o professor Regis mostrou por RMN a incorporação do grupo tá como vocês podem observar principalmente aqui nessa região a celulose pura e a celulose modificada tá e ele viu que o material chegava de menos de 10 miligramas por grama com a etilene de amina de forma direta e chegou aqui em torno de 80 miligramas por grama de incorporação do fármaco então mesmo sendo uma quantidade menor do que utilizando a reação com cloreto e teonila mas foi uma capacidade de incorporação aí bem significante né e esse trabalho ele ganhou uma menção honrosa no prêmio CAP de tese né o Roussie terminou doutorado em biotecnologia na época nós não tínhamos ainda doutorado em química nem materiais e eu orientava lá na biotecnologia e ele ficou em segundo lugar ganhando a menção rosa no prêmio CAP de tese no Brasil ainda com fosfatos a Fabrícia fez no mestrado uma reação com o cloroetilfosfato era uma molécula bem interessante porque ele tinha um cloro pendente aqui nos três nessas três posições e a gente queria tentar fazer a reação também sem solvente tá então através de a remiene a gente mostrou que de fato só tem um pico referente ao fósforo e a gente chegou com outras caracterizações dessa proposta mostrando que o cloroetilfosfato está ligado de forma tridentada aí na celulose além de tudo formando ligações cruzadas né formando crosslink aí que facilitaria algumas aplicações a celulose pura para incorporação do corante verde brilhante que ela utilizou tinha capacidade de 18mg por grama após a modificação aumentou um pouco mais de três vezes a capacidade de absorção passando para 60mg por grama é nesse trabalho aqui o Francisco fez no mestrado incorporação de silanos nitrogenados tá os silanos nitrogenados como tem aqui nessa estrutura eles têm grupos aminos ligados a uma cadeia orgânica intermediária e a presença desses grupos silanos esses materiais esses sistemas eles têm sido bastante utilizados para materiais inorgânicos tá e pouco para materiais orgânicos então a gente quis ver se era possível incorporar de forma direta também na celulose né e através dos picos aqui de RMM a gente conseguiu comprovar que era possível mostrando os grupos referentes ao deslocamento químico do silício né incorporado lá na matéria celulosa ele fez o estudo utilizando o corante elzino amarelo e o fármaco lá que o ruso tinha utilizado também a mitriptilina e viu que o material era sensível ao pH para a interação né o corante amarelo ele tinha uma absorção maior no pH ácido e a mitriptilina já no pH básico né havendo interseção aqui em torno de 6 com pH igual a 6 né mas mostrando que a maior capacidade ainda foi para o corante do que para o fármaco uma cinética também muito mais rápida para a absorção do corante quando eu comparo com a absorção do fármaco e um dos últimos trabalhos que a gente fez aí com modificação de celulose é tentando já fazer um aumento na cadeia né no caso aqui é uma hiperramificação o objetivo no início era formar um dendrímero mas nós conseguimos uma celulose hiperramificada porque tinha a celulose como base e a gente não conseguiu crescimento uniforme todo ao redor da cadeia da celulose né então nós tivemos uma celulose hiperramificada através de variação das proporções de etileno-diamino e etileno-sulfeto tá então essa estrutura hiperramificada ela lembra muito a estrutura de uma planta na qual eu tenho na base aqui como se fosse a estrutura do polissacaríde e as cadeias pendentes que vai se formando aqui ao redor dela tá e vai crescendo aqui também dentro dessas próprias cadeias formando uma estrutura bem semelhante a essa daqui como ramificações o Luciano testou em dois corantes diferentes um amarelo e um vermelho e nós podemos ver aqui de forma mais ilustrativa até sem olhar para gráficos que aqui tem a solução inicial do corante amarelo após a absorção de celulose e após a absorção desse polissacarídeo hiperramificado o mesmo a gente pode observar aqui o corante vermelho mostrando que o material notificado ele diminuiu bastante a intensidade de cor do inicial dos corantes tá na área de biomateriais nós nós tivemos alguns trabalhos também publicados com celulose né alguns tem desenvolvimento aqui um trabalho da Andrea quando ela fez pós-doc foi desenvolvimento com filme tá flexível para a liberação do metrotrexato né ela foi um trabalho que foi desenvolvido junto com o pessoal da Unesp de Araraquara e da Uniara utilizando amido e pectina né sendo reforçado aqui com nanocelulose partindo desse trabalho da Andrea veio outra ideia que depois fez o trabalho de doutorado do Guilherme na qual esse trabalho foi colaborador desenvolvido junto com o professor Baruti lá em Araraquara que era a partir da utilização das gomas que nós começamos a fazer alguns trabalhos de caju o professor Baruti nos provocou para a gente utilizar alguns resíduos de caju né para desenvolvimento de celulose bacteriana utilizando eles como fonte de açúcar né e nós utilizamos goma utilizamos cajuína que é uma bebida natural né e apenas sem adição de açúcar e é muito semelhante ao refrigerante só que não tem gás que é muito consumido aqui no Piauí principalmente no Ceará né e foi utilizado também a cajuína e com isso a gente conseguiu desenvolver celulose bacteriana sem adição de açúcar utilizando apenas esse resíduo do caju ou produtos obtidos a partir do caju né a gente mostra aqui o estratograma mostrando que eles são tem estrutura bem semelhante quanto a um celulose bacteriana padrão e toda a parte microscopia aqui também mostrando que a estrutura dos sistemas utilizados são bem semelhantes mais recentemente né no trabalho do Ricardo defendeu o doutorado no final do ano passado ele é professor lá do Instituto Federal Tocantins a gente utilizou a celulose bacteriana né como uma plataforma para crescer uma rede de fosfato e cálcio né os fosfatos eles são materiais inorgânicos e são bem interessantes porque a base inorgânica do nosso osso é composta de fosfatos tá então nesse trabalho a gente quis utilizar a celulose bacteriana que já é um biomaterial que tem sido muito utilizado ainda cresceu o fosfato para uma forma de ter um suporte lá uma plataforma para crescimento né foi comprovado aqui no DRX que foi formado o fosfato né que a gente desejava mas tiveram alguns subprodutos ainda formados mas que esses produtos não interferiram na toxicidade mostrando que os materiais todos os três sistemas a celulose bacteriana a celulose bacteriana contendo fosfato e apenas o fosfato eles podem ser utilizados tranquilamente como biomateriais para não apresentar toxicidade por esse método aqui na microscopia é apresentado a celulose bacteriana e a celulose contendo os fosfatos né crescidos em quantidades diferentes e depois são feitos de testes de degradação também e após os testes de degradação em condições específicas ainda é possível verificar que é um crescimento ainda maior dessa rede de fosfato após um determinado tempo partindo para o Babassu né que do amido do Babassu nós começamos a desenvolver esse trabalho em parceria com o pessoal do grupo da Universidade Federal do Maranhão lá do após a graduação em química na qual foram utilizadas uma série de clorantes acho seis clorantes se eu não me engano aqui estão cinco que foram divididos nesses dois artigos e tem outro utilizando tanto o mesocarpo quanto o epicarpo do Babassu o Babassu ele é separado em quatro partes o fruto que é a amêndoa o mesocarpo que é a parte mais amilácea que tem lá do fruto o epicarpo que é uma parte intermediária e o endocarpo que já é uma parte mais dura que é aquela parte final como se fosse um coco se a gente pensar no coco seco então foram utilizados vários corantes diferentes mostrando que cada corante o material tinha capacidade de absorção mas dependia do tipo de estrutura de cada corante e foi visto também que o epicarpo aqui ele contém além do amido ele contém uma quantidade de lignina maior do que o mesocarpo a gente observa que a quantidade absorvida aqui já é maior do que a quantidade absorvida no mesocarpo possivelmente pela presença de lignina esses dois primeiros trabalhos que deram origem a esse outro publicado no JVCS que é um trabalho mais de caracterização tinha um corante que já não é pertence bem àquela classe dos estudados anteriormente mas utilizamos como um parâmetro para caracterização e foi a partir daqui que nós começamos a observar a gente utilizou a celulose como parâmetro devido aos grupos funcionais que foi feito do mesocarpo quando a gente compara com a estrutura da celulose devido aos grupos funcionais serem bem semelhantes como verificado no amido que eu mostrei anteriormente eles têm uma estrutura muito próxima e a quantidade de grupos de lignina que nós podemos observar nessa região é muito baixa já quando a gente faz a caracterização do epicarpo é possível verificar a quantidade de grupos referentes a anéis da lignina que é bem superior e isso é que faz que aumente a capacidade de adissorção porque na lignina tem vários grupos funcionais diferentes que provocam essa maior interação algumas modificações também foram feitas como no mesocarpo e no epicarpo como reação coetilene sulfeto sendo comprovado por RMM e por outras técnicas na qual se eu botar no slide anterior eu tinha capacidade de absorção em torno de 4mg por grama no material puro ao fazer a modificação aqui eu chego em torno de 40mg por grama aumentando cerca de 10 vezes a quantidade incorporada quando eu comparo com o material precursor e esse outro trabalho também foi feito na mesma linha dos anidridos que nós fizemos para celulose para quitosano também fizemos para os anidridos que rendeu o mestrado da Adriana que eu correntei nesse caso ela trabalhou com a dissorção de cobre em soluções hidroalcoólicas e ela testou a funcionalidade desse material para aplicação em aguardentes por que em aguardentes porque as aguardentes as cachaças para elas terem o certificado de exportação elas tem um limite bem baixo da quantidade de cobre então a gente desenvolveu esse material com o intuito pelas propriedades que ele tinha com o intuito de indústrias que produzem aguardentes em alambique de cobre fazer um tratamento final para diminuir a quantidade de cobre presente na cachaça para aumentar a possibilidade de exportação dessas bebidas e com as gomas que já são trabalhos mais recentes começou através do interesse da parceria de um grupo da Universidade de Coimbra na qual nós começamos a pesquisa para a liberação de insulina utilizando as gomas e ao fazer a revisão no trabalho de parceria junto com a Universidade Federal de Pernambuco e Coimbra nos rendeu esse review aqui numa excelente revista da área como eu falei inicialmente o fator de impacto é aproximadamente 10 e foi possível verificar que as gomas têm sido bastante utilizadas e que as principais modificações relatadas na literatura eram a estrutura final oxidada a sulfatada carboxometilada e acetilada e são as modificações mais simples e mais fáceis e mais diretas que são obtidas em todos os polos sacarejos em parceria com a professora Marcília que é daqui do nosso grupo que é a professora Alessandra que também já trabalhou conosco aqui mais que hoje na Universidade do Porto em Portugal foram feitas as duas gomas que a gente tem mais abundância que a xixá e a goma do cajueiro alguns testes para verificação da possibilidade de utilização maior na indústria farmacêutica já que ambas são da área de farmácia e comprovou algo que mais ou menos a gente já esperava mostrando que a goma de xixá tem um potencial maior na indústria farmacêutica do que a goma de cajú porque a goma de xixá tem uma ramificação maior ela tem um percentual de grupos urônicos muito maior e ela também tem um peso molecular maior então isso faz com que ela tenha uma aplicação mais direta dentro da indústria farmacêutica aí vocês podem perguntar de caju não tem? a do cajueiro pode ter também mas ela precisa de modificações químicas para adquirir essas propriedades a Carla hoje ela faz pós-doutorado conosco mas ela fez mestrado doutorado em outro grupo mais um grupo parceiro nosso que sempre trabalhamos em parceria da Universidade Federal do Delta do Parnaíba quando ela fez o mestrado e de Pernambuco quando ela fez o doutorado e ela trabalhou sempre com modificações químicas de gomas para poder de goma do cajueiro inicialmente para poder utilizar na liberação de farmacêutica aqui ela fez a modificação com nitrito para deixar o material mais hidrofóbico para poder utilizar na aplicação de liberação de farmacêutica e de carreamento de outras nanopartículas no caso desse trabalho aqui de nanopartículas de prato ela caracterizou aqui o microscópio de força atômica mostrando as nanopartículas formadas utilizou dois sistemas diferentes mostrando que no sistema abaixo aqui na parte de baixo ela já tinha um material mais mais homogêneo do que na parte superior e ela conseguiu depois fazer alguns testes antibacterianos nesses materiais mostrando que eles tinham um potencial bem grande nessa área o trabalho da tese dela aquele primeiro foi com anidrido aqui ela está fazendo a acetilação da goma também para a formação de nanopartículas no caso aqui ela queria para a liberação de insulina que foi o trabalho lá em parceria com o grupo lá de Portugal que era o que a gente pretendia fazer no projeto que nós aprovamos na época em cooperação ela fez a caracterização também o microscópio de força atômica e mostrou que o material ele tem potencial de incorporar e liberar insulina mas a cinética era rápida que não era aquilo que a gente desejava inicialmente avançando nessa linha do trabalho da Carla e quando ela foi para o doutorado nós estávamos lá em Recife e aí teve uma conversa para a gente definir na época o trabalho de tese dela e o grupo lá do professor Pedro Rolim eles tem um micro-ondas tem um micro-ondas disponível que o professor Lamartinho até perguntava a gente tem que fazer algo com micro-ondas porque ele está praticamente parado e aí veio a sugestão da Carla começar a modificar esses polosacarídeos através da irradiação micro-ondas e para nossa surpresa uma reação que demorava cerca de quatro ou cinco horas pelo menos ela conseguiu obter sucesso com apenas três minutos de reação com a quantidade incorporada bem semelhante àquilo que tinha sido incorporado anteriormente ela testou fiz caracterização para o RMN mostrando o sucesso da reação e ela testou esse material na liberação do fármaco benzidazol mostrando que o material sem o fármaco ele libera mais rápido e o material com o fármaco ele vai liberando mais lentamente a Alessandra fez o doutorado de sanduíche lá no grupo de Portugal e aí ela utilizou em vez da goma de cajuízo que eu mostrei anteriormente que era a ideia inicial do projeto mas que a gente não conseguiu substituir e obter uma liberação mais controlada com um tempo mais curto ela utilizou a goma da esterculia estriata que é a goma de xixar e o grupo lá de Portugal já tem uma patente e todo o sistema montado na qual eles utilizavam o alginato formando um complexo poloeletrolítico com a quitosana e o objetivo era substituir esse alginato para diminuir o custo já que o alginato tem um preço considerável dentro da indústria farmacêutica e a esterculia por ter como mostrado no trabalho anteriormente com a professora Marcília e a Alessandra ela tem as propriedades farmacológicas as propriedades químicas e farmacológicas mais interessantes devido aos grupos urônicos e com isso a gente conseguiu de fato já ter uma liberação mais controlada uma cinética mais lenta chegando aqui uma liberação total em torno de 800 minutos e atingiu 50% aqui da liberação em torno de 250 minutos que foi um resultado bem interessante bem promissor dentro da linha de modificações ainda o Elton desenvolveu no mestrado e no doutorado dele modificações com goma de xixá e com quitosana nesse caso aqui ele fez uma acetilação na goma de xixá do grupo estercúlea obteve um material um pouco mais hidrofóbico do que o precursor e testou esses materiais em atividades antimicrobianas e antiparasitárias mostrando aqui que a goma de xixá pura ela tem uma atividade bem semelhante aqui nesse primeiro primeiro bactéria testado mas depois que eu modifico aqui que eu obtenho a goma essa goma aqui verde nesse gráfico aqui na cor verde eu já tenho materiais que a goma pura não tem atividade microbiana nenhuma e após a modificação ela chega a cerca de 70% de modificação chegando a praticamente 100% aqui para esses dois essas duas espécies testadas foi feito todo o estudo de citotoxidade e de MTT e comprovou e de Emoso comprovando que o material ele pode ser utilizado tranquilamente nas condições que foram trabalhadas sem nenhum risco biológico e aqui no final apenas as placas para mostrar esses resultados que estão ilustrados aqui acima nos gráficos a Sorane que é esposa do EL também seguiu nessa linha de esterificação de gomas só trabalhando com outro anidrido mostrando que é possível também com essas gomas fazer esterificações ela fez teste de efeito de inibição mostrando que os materiais modificados principalmente podem ser utilizados tranquilamente que não teve nenhum efeito de toxicidade e ela viu toda a parte de viabilidade celular com células diferentes também mostrando que o material tem muito potencial na área biológica porque não teve nada nenhum resultado que viesse a comprometer a qualidade e as propriedades dele com biomateriais aqui os testes de hemose realizados por ela a qual menos de 1% aqui para todos os sistemas a hemose deu menos de 1% para todos garantindo mais uma vez as propriedades biológicas desses sistemas como eu falei os nanocompostos eles têm aumentado bastante também e no trabalho aqui que eu coorientei da Maura ela desenvolveu nanocompostos utilizando argilas e gomas e ela fez esse estudo para liberação da doxazosina ela mostrou que em pH até 2 horas que é o tempo que o pH passa no pH 2 a liberação era muito lenta a quantidade liberada aqui foi muito baixa porque esse era o objetivo que era passar da primeira fase para liberar depois lá no pH 7.4 quando ela teve uma liberação mais rápida após a passagem do pH 1,2 mostrando que esse material também tem uma boa resistência em pH ácidos para sistemas que eu queira que a liberação ultrapasse esse pH outros trabalhos também no grupo na parte biomateriais foi o trabalho doutorado do Marcos Vinicius na qual ele utilizou a goma gelana juntamente com a goma de caju para desenvolver esquéfodes ele fez diversas caracterizações mostrou que o material é viável não tem nenhum problema de toxicidade todos com mais de 100% de viabilidade celular a hemólose também não teve problema dentro da concentração testada e ele fez o teste de degradação dos esquéfodes mostrando que os materiais a variação de massa era muito pequena e a variação que massa que tinha era degradando o polissacarídeo e crescendo uma rede de fosfato de hidroxapatita que é bastante interessante para crescimento ósseo que o outro trabalho desenvolvido ainda no doutorado dele só que aqui ao invés de trabalhar com a hidroxapatita pura ele já estava trabalhando com ela dopada também e apenas a goma gelana não tinha a goma de caju e ele fez a caracterização por diversos métodos também mostrou o índice que é de aqui comprovando a formação do material e aqui ele mostrou toda a estrutura porosa do material antes e após o teste de degradação mostrando o crescimento do fosfato esse trabalho também rendeu o prêmio de melhor teste da área de ciências exatas da terra e engenharia na USP no ano 2019 e já partindo aqui para o final para os últimos exemplos eu acho que até a gente capoleu um pouco o tempo nós temos utilizado são trabalhos mais recentes é um trabalho que está em andamento ainda junto com o pessoal da área de agronomia e exotecnia que é a utilização de desenvolvimento de hidrogés super absorventes esses gés utilizando a goma do cajuírio inicialmente como a gente está fazendo com outros materiais onde eles têm a capacidade de absorver até 25 mil vezes a quantidade de peso deles de absorver água então é algo bem interessante nós temos inclusive contato já com uma empresa grande aí que está bastante interessada para utilizar para plantação de eucaliptos em áreas de desertificação em áreas que tem pouca disponibilidade de água nós fizemos a caracterização e fizemos tanto a parte de liberação de água como também colocamos fertilizantes para liberar para ter um material multifuncional além da propriedade de liberar água liberar fertilizante também em plantações e mais recentemente os dois últimos exemplos que eu trago para vocês é um trabalho em parceria com o professor da UFCG Federal de Copina Grande que é utilizando o líquido da castanha de caju que é um subproduto da indústria da castanha junto com os nato de sódio formando filmes para proteção de alimentos no caso aqui foi testado com água com carne foram feitos vários testes mostrando que esses sistemas funcionam e que pode de fato dentro da concentração que não tem toxidade não tem nenhum risco que foi testado também eles podem ser utilizados para proteção de alimentos e mais recentemente dentro também dessa parceria com o professor da UFCG e com o professor Barude a partir de um congresso que nós participamos lá em São Paulo o professor Barude desafiou eles estavam com filme de cebola pronto e eles não sabiam em que aplicar ainda e aí veio a ideia de utilizar hambúrguer gourmet já que está na era dos hambúrgueres gourmet de sais temperados estudo na qual você vai ter o hambúrguer aqui embalado e ele vai ser utilizado de forma direta ou numa frigideira ou numa chapa ou numa churrasqueira ele pode ser utilizado direto sem precisar você tirar da embalagem foram ver vários testes aqui eu não posso passar muito detalhe porque está em desenvolvimento de patentes só mostrando que o material com filme e com sal ele teve uma aceitação de 43% e se eu considerar com filme independente de ter sal ou não o material aí já vai para mais de 75% de aceitação esse material está em processo de patentes eu não posso passar muito mais detalhes dele aqui então as principais aplicações estudadas em nosso grupo são as que eu mostrei aqui outras não a parte de liberação de fármacos no composto para desenvolvimento de escécies hidrogésio para agricultura e utilizando que tosana também tem vários exemplos para cicatrização de feridos a dissolução de poluentes em parceria com a professora Joso também a gente tem conseguido publicar os trabalhos bem interessantes utilizando os polissacarites como molde para crescimento de nanostruturas desenvolvimento de novos materiais como propriedades antimicrobianas e antioxidantes embalagens funcionais e comestíveis e agora no pós-doc da Carla o desafio é utilizar esses polissacarites para vir impressão 3D agradeço aqui as principais agências de fomento sem elas a gente não conseguiria desenvolver essas pesquisas a minha instituição e ao nosso núcleo que tem nos auxiliado a todos os meus ex-alunos aqui de mestrado e doutorados de pós-docs as co-orientações e os alunos de IC também eu não coloquei os alunos de IC senão ia ficar um número bem superior aí mas agradeço imensamente também a eles a todos os parceiros institucionais nacionais e internacionais e muito obrigado a vocês pela atenção e ao professor Rodrigo pelo convite de poder mostrar um pouco o que nós fizemos nos últimos 15 anos e desculpe professor eu falei um pouco a mais do que o tempo permitido não que isso foi ótimo muito obrigado Edson tá sim foi adorei sua apresentação é impressionante é assim quando você realmente utiliza de fato os recursos naturais digamos assim de fato sustentável é interessante como você consegue fazer uma química de excelentíssima qualidade e uma química que eu posso dizer que é 100% brasileira ou seja o que ainda é um ponto fundamental nesse nesse seu trabalho enfim nessa apresentação Edson há algumas perguntas assim tem algumas pessoas que levantaram a mão eu vou passar para que elas possam te fazer as perguntas tá bom tranquilo se precisar votar a apresentação é só dizer que eu projeto novamente tá bom tá ótimo acho que a primeira pessoa foi a Miriam Oi professor boa tarde boa tarde Rodrigo primeiro queria agradecer pela apresentação é um trabalho super interessante e lá no início da apresentação você comentou sobre o processo de obtenção da goma do caju aí eu fiquei com uma curiosidade se vocês que fazem vocês que coletam a matéria-prima e fazem todo o processo até a obtenção da goma ou se vocês já compram Obrigado Miriam pela pergunta a gente obtém tudo as gomas que são estradas aqui da nossa região a gente obtém desde o exudato a gente vai coletar algumas vezes quando não é possível a gente paga para alguém que trabalha na área coletar mas ela chega bruta para a gente fazer todo o processo de purificação só a goma que a gente compra na Aldrich que são importadas não ela já vem mais ou menos purificada mas é para garantir a gente da repete é uma etapa de purificação para tirar algum resíduo alguma impureza ainda mas a do caju e a do xixá a gente purifica 100% delas bacana eu tinha outra pergunta também é se pode existir alguma diferença na composição da goma em relação ao local de extração isso isso é outra excelente pergunta e é outro desafio muito grande principalmente quem trabalha com os materiais poliméricos tradicionais de fato qualquer material natural ele vai existir uma alteração dependendo tanto da época do ano da quantidade de chuva quanto da localização que vai ter também é o famoso terroir quem mexe com vinho com qualquer produto natural sabe que o terroir vai influenciar em todas as propriedades por isso que sempre quando eu mostrei até a composição da goma do cajueiro eu coloquei uma faixa que os autores sempre trabalham com faixas que é um limite inferior ou superior daquilo que foi relatado na literatura até o momento eu entendi então tá obrigada professor parabéns eu te agradeço obrigado deixa eu passar agora para a Cristal eu sou Edson boa tarde parabéns pela apresentação trabalho bem interessante apresentação muito legal a minha dúvida é mais uma curiosidade não sei se eu deixei passar porque lá por início da apresentação você falou de algumas aplicações né que tem e você falou das aplicações que tinha aplicações medicinais certo eu só fiquei curiosa quais seriam as principais assim você sabe dizer as principais aplicações na área da medicina ele pode ser aplicado como material com propriedades antibacterianas tá Cristal propriedades anticarcinogênicas também tem bastante coisa já começando isso daí na parte de liberação de fármacos né e na parte de atividade antioxidante então qualquer sistema que você queira alguma dessas propriedades eles podem ser utilizados ah tá e essas e essas aplicações medicinais elas são bem exploradas ou ainda elas precisam ser mais exploradas né cientificamente elas tem sido bastante mas se a gente pensar num produto finalizado para comércio né para se aplicar diretamente ainda as gulas ficam muito restritas à indústria de alimentos ah muito obrigada a taxa da adição de minhas dúvidas obrigado mesmo eu que agradeço legal deixa eu passar para Laurine Oi boa tarde a todos obrigada professor pela apresentação foi muito interessante muito didática assim foi bem desde o começo tudo detalhadinho e na verdade eu fiquei na assim curiosa né para saber mais sobre os trabalhos envolvendo o uso de poli-sacarete para embalagens aí depois você falou que faz trabalho inclusive deu exemplos mas eu queria saber quais desses todos que você apresentou você destaca como aplicação para essa área que você mostrou de origem animal vegetal e tal qual que você destaca assim então Laurine boa tarde obrigado pela pergunta né eu acho que até algo esclarecedor a gente tem entrado em contato com algumas empresas né algumas empresas em contato com a gente é os poli-sacarete de origem animal tem muitas empresas que não querem utilizar mesmo sendo obtidos de resíduos tá por questões legais por questões de opções né questões de filosofia de 10 empresas então assim os vegetais sempre eles vão ter uma busca maior em termos industriais tá e assim o que eu destaco de maior interesse no momento é dos que nós já conseguimos finalizar os trabalhos seria o de cebola né porque além de ele ter uma pode ele pode ser comestível e além ele ainda vai dar outra funcionalidade que ele vai transferir o sabor lá do filme pra pra carne também né se você pensar no hambúrguer ou no bife ou qualquer outro tipo de pedaço de carne ele vai ser além de comestível ele ainda vai auxiliar com o sabor então assim dentro dos que eu trabalhei que a gente já conseguiu desenvolver até o momento se eu tivesse que escolher um eu escolheria ele pela multifuncionalidade que ele tem bacana ele teria também uma função antimicrobiana ou antioxidante algo assim sim ele além de funcionar como barreira né pra impedir a entrada de oxigênio que leva àquele escurecimento que a carne tem e se demorar muito tempo até o processo de putrificação da carne ele também ainda tem impede o crescimento bacteriano também tá bom professor obrigado eu que agradeço passar para o Eric olá professor boa tarde parabéns pela apresentação eu fiquei mais uma curiosidade sobre a chondroitina que você falou no início porque até lembrei né que a gente até usa aqui em casa os pets utilizam como medicação aí eu fiquei curioso se existe mais alguma aplicação para a chondroitina conhecida ou alguma modificação importante na molécula que melhore a aplicação dela de alguma forma porque é uma molécula interessante que a gente aqui em casa usando como medicação ela foi bastante útil né então eu não só nem sabia o que que era na verdade quando a gente de você falando me atentou para para esses detalhes da molécula que é bem bem interessante aqui boa tarde Eric obrigado também pela pergunta ela realmente é uma das moléculas que eu mostrei é uma das mais versáteis porque ela tem três grupos funcionais diferentes né então isso gera já uma aplicabilidade muito maior do que se a gente comparar com outras molecas eles são eu tenho visto muito poucos trabalhos com modificação delas porque eles já tem uma quantidade de grupos funcionais bem interessante na superfície né então a modificação dela talvez vai encarecer bastante e às vezes não vai mudar muito as aplicações uma das maiores aplicações dela hoje em dia tem sido feito para gés hidrogés e para bioimpressão 3D para enxertos ósseos e para problemas de cartilagem essas são as aplicações dela né para aplicações ambientais e outras aplicações como o custo dela é elevado devido ao processo de obtenção e o método de obtenção dela né a fonte da matéria-prima aí já fica um pouco mais cara e dificulta um pouco utilizar em aplicações que você precisa de uma quantidade maior de material como por exemplo a dissoção né então não seria viável economicamente entendi entendi obrigado professor por nada beleza deixa eu passar para a Daniela boa tarde professor me escuta bem sim Daniela boa tarde boa tarde parabéns pelo trabalho professor obrigado pela palestra eu fiquei com uma dúvida no início nem sabia se cabia minha pergunta mas depois ao longo dos trabalhos eu acho que sim é mais no tratamento de efluentes porque às vezes assim a gente tem algum remédio em casa a gente acaba jogando no lixo aí eu já escutei falar que às vezes né ele vai para o solo e pode chegar no rio né aí eu queria saber se tem se tem essa linha de pesquisa assim de polissacarídeos né que também tratam esses efluentes focando nesses fármacos né existe essa linha excelente pergunta também Daniela agradeço pela pergunta né primeiro é não é minha linha de pesquisa né mas a gente nunca deve descartar nenhum remédio né quando a gente está com remédio vencido ou não quer mais utilizar ele ou ele estragou o ideal é que a gente leve em algum ponto em algum posto de saúde porque de lá eles vão fazer o descarte adequado né e ou vão incinerar aquele fármaco para ele não ter nenhum problema e evitar que de fato ele vá pelo meio aquático e leve a contaminação né um dos objetivos nossos é esse né tanto no trabalho do Rússio a gente do doutorado que ele ganhou o prêmio da capa de tese né com a missão rosa o objetivo era a gente desenvolver filtros para tratamento de efluentes de hospitais principalmente hospitais que tratam tratam câncer né que os quimioterápicos a gente sabe que eles são bem se eles têm uma reação muito agressiva com o paciente né que a gente sabe as consequências dele e eles são muito persistentes então a gente queria detectar e em seguida fazer a remoção do tratamento só que a gente tentou conversar com alguns hospitais mas infelizmente a gente não conseguiu mas um dos objetivos nossos é de fato desenvolver filtros né a gente está ainda tentando isso daí desenvolver filtros para tratamento já principalmente em hospitais e a absorção dos fármacos ela é muito baixa esse é um dos grandes problemas da indústria farmacêutica tem fármaco que a gente absorve 5% 10% daquilo que é consumido né os antibióticos se você for em hospitais às vezes a gente passar muitos dias tomando antibióticos fortes a gente sente o cheiro dele na urina né então a gente muitos estão excretados na urina é verdade a gente tem escutado isso também isso então só o consumo alto nas próprias residências nossas a gente começa a liberar aquele fármaco né lá para o meio ambiente então é é algo que realmente interessa a gente desenvolver esses filtros mas a gente queria fazer isso em parceria com hospitais porque se a gente pegar de esgoto doméstico a quantidade vai ter mas a quantidade vai ser muito baixa vai dificultar a finalização do trabalho mas a gente pretende demais fazer isso ainda entendi professor obrigada parabéns pelo trabalho obrigado eu que agradeço é antes de passar para o Guilherme na verdade só fazer um comentário quer dizer existe toda essa questão da da excreção né do próprio fármaco quer dizer a eliminação né do fármaco é do ponto de vista digamos assim mais hospitalar né e a são dos metabólicos então assim a complexidade do problema ele vai aumentando assim você tem e às vezes os metabólicos são muito solúveis a ideia é essa né ou seja você tem lá de biotransformação que o objetivo é justamente aumentar a solubilidade do metabólico para facilitar a excreção então tem esse ponto né às vezes até mesmo a questão da característica química né do do princípio ativo né do metabólico assim praticamente muito distintos então você trabalhar com isso também você vai pegar um fármaco mais apolar o metabólico geralmente são mais polares mais hidrofílicos então assim tem toda essa complexidade né também associada a isso né ou seja essa química verdade deixa eu passar para o Guilherme é isso Guilherme é isso Guilherme é o próximo boa tarde a todos professor eu fiquei interessado eu queria entender como é feita a caracterização das gomas qual as principais técnicas utilizadas os parâmetros que vocês usam para diferenciar diferentes materiais ali diferentes gomas perfeito Guilherme é as principais caracterizações que a gente utiliza né são as estruturais inicialmente a gente faz DRX para ver estrutura ver se não tem impurezas né que muitas vezes pode vir com minerais presentes lá também persistir após a modificação após a purificação perdão é o infravermelho e RMN e análise elementar que a gente sempre tem que ter que usar em conjunto para a gente ver os carbonos os grupos funcionais presentes e ver a composição química análise térmica para a gente ver estabilidade e mais recentemente a gente tem explorado mais a parte de reologia também né já com esse trabalho mais votado lá para a indústria farmacêutica e para os hidrogés mas o que diferencia basicamente é a presença de grupos funcionais e a caracterização química é o que a gente consegue diferenciar se a gente pegar algumas desconhecidas sem saber a origem pela caracterização RMN infravermelha e análise elementar a gente consegue variar definir composição e também definir a presença de grupos funcionais né algo que a gente queria muito mas a gente não tem é a parte de cromatografia né de fato para ver a quantidade desses grupos presentes né dos polos sacarídeos presentes né que seria a cromatografia lá para determinação de açúcares a gente até está tentando algumas parcerias tentando comprar equipamento mas isso daí por enquanto a gente não consegue fazer ainda então a gente utiliza basicamente essas daí não sei se eu consegui responder a sua pergunta eu sim uma outra uma outra dúvida sobre a caracterização é se existe alguma forma por exemplo de caracterização em situ ou se só usam técnicas que são destrutivas ou a minha pergunta a minha pergunta para explicar o contexto da pergunta eu trabalho com análise de obras de arte de pinturas e diversas gomas são utilizadas com colas ou produtos assim aglutinantes utilizados principalmente em pinturas antigas e a quantidade de amostra que a gente pode retirar quando pode retirar é muito pequena então existe algum tipo de caracterização que pode ser feita em situ em pequenas quantidades ou realmente é mais difícil fazer essa caracterização a gente nunca chegou a pensar na caracterização em situ porque para a gente para as aplicações que a gente utiliza a gente não necessitaria né e assim a gente não tem como fazer diretamente numa planta porque lá ela vai estar misturada com proteínas vai estar misturada com outras substâncias que a gente precisa purificar para poder eliminar minerais para poder fazer a utilização né a gente tem alguns trabalhos em parceria lá com o grupo da França né que é mais outro professor que está lá no laboratório conosco que é a utilização de agilas e de outros compostos nessa linha que você trabalha também mas assim a gente nunca chegou a pensar na caracterização realmente das gomas mas talvez algum infravermelho portátil alguma coisa assim que você não tivesse como degradar talvez você conseguisse pelo menos detectar a presença de alguma goma lá agora identificar o tipo da goma que tem lá sem você saber talvez você tivesse que ir para a cromatografia realmente tá se tem algum eu de fato eu desconheço até o momento que você conseguisse fazer essa determinação que você pretende entendi muito obrigado eu quero agradecer deixa eu passar para o Felipe parabéns pela apresentação do trabalho é no caso da celulose a maioria a que se apresentou tem o melhor desempenho que é pH ácido mas no caso para tratamento de fluente não precisaria ter um pH básico e um pH neutro obrigado Felipe pela pergunta de fato vai depender da modificação a gente a gente faz a modificação de acordo com a aplicação muitas vezes você quer dar você quer trabalhar no pH neutro você pode desenvolver um material para se trabalhar no pH neutro o pH ácido e o pH básico isso vai depender do tipo de corante que você vai ter lá no meio porque para mim o grande os maiores problemas da indústria texto são pH básicos então para isso que a gente faz modificações de forma que ela fique com aplicação lá na faixa ácida que a celulose teria que estar propunada para poder ter interação eletrostática mais efetiva com o material mas tem materiais que você pode mexer em pH acho que eu não coloquei nenhum exemplo mas você pode mexer em pH tem um aluno que está desenvolvendo agora no sistema você mexe no pH de 2 até 11 e não tem influência do pH na absorção então se você quiser algo para aplicar no pH neutro você já pode ter uma modificação mais nessa direção mas se eu penso na indústria texto de um modo geral e quero uma interação eletrostática eu tenho materiais que tenham funcionalidade no pH mais ácido até porque a água já vem no pH um pouco mais ácido dentro do do efluente e aquele corante ele vai estar na forma mais aniônica então tem que ter um material que ele tenha uma característica mais catiônica porque eletrostaticamente se a interação for dessa forma ela é muito mais efetiva em termos de número de absorção do que se eu tiver outro tipo de interação certo? entendi obrigado professor de nada Gabriela Olá o senhor está me ouvindo? Estou sim Gabriela Boa noite Boa tarde eu fiquei com uma uma curiosidade que o senhor no final da apresentação falou sobre impressão 3D a gente perguntou o que a impressão 3D é onde ele vai encaixar a impressão 3D eu pensei vocês podem usar a goma para a impressão 3D e essa era a minha dúvida é mais uma curiosidade no caso isso o que a gente pretende é utilizar esses materiais modificados porque eles sem ser modificados eles são muito hidrofílicos e aí pode ser um problema mas a gente pretende utilizar esses materiais modificados como biotintas como um filamento como se fosse um filamento para dar a impressão entendi isso exatamente legal obrigado é um desafio não sei se a gente vai conseguir mas a gente vai fazer os próximos dois anos deixa eu entregar uma vez aí pelo trabalho viu obrigado deixa eu passar então agora para o Vinícius olá pessoal boa tarde parabéns pelos trabalhos eu fiquei com uma curiosidade se vocês chegaram a fazer algum estudo por exemplo de de reutilização de ciclos que que podem ser utilizados para outras as dissorções por exemplo do material qual seria a durabilidade mais ou menos se há uma perda de funcionalidade com o tempo ou não obrigado Vinícius pela pergunta é uma pergunta bem interessante e algo assim que é bem desafiador porque o trabalho da dissorção é um trabalho de bancada muito pesado quem já fez do início ao fim sabe que às vezes você passa seis meses oito meses direto na bancada até ajustar todos os parâmetros muitas vezes chega ao fim o aluno já está um pouco cansado de fazer e o ciclo de reutilização você refaz o trabalho quase todo então assim a gente encontra poucos trabalhos de fato na literatura com isso mas é algo extremamente necessário os materiais que tem que tem características eletrostáticas na interação eletrostática na absorção eles são bem mais fáceis de você fazer os materiais já que tem outros tipos de interação fica um pouco mais complicado porque aí você teria que fazer um tratamento mais forte e aí termina que os materiais para continuar com a funcionalidade e ser bem reutilizados se a gente olhar na literatura os materiais inorgânicos tem algumas aplicações maiores não que os polossacarídeos não tenham eles podem ter dependendo da interação porque quando você tem grupo orgânico com orgânico você não pode fazer um tratamento ácido forte porque você pode degradar o polossacarídeo então tem que ser um tratamento um pouco mais brando para reutilizar então se ele tende a depois de 4 ou 5 ciclos que você consegue facilmente fazer você consegue ainda chegar até nessa faixa aí mais do que isso você já começa a perder bem a funcionalidade os materiais inorgânicos se eu comparar principalmente a agilas que a gente tem alguns trabalhos também nessa direção eles já não perdem tanto porque você pode fazer calcinação dos grupos orgânicos retirar aqueles grupos orgânicos e reutilizar com mais facilidade então é uma é uma das limitações aí da utilização desses sistemas se você quiser uma quantidade de ciclos maiores ok obrigado obrigado por nada eu acho que temos só mais um escrito é uma escrita na verdade mas antes disso eu não sei se Gabriela se levantou a mão novamente ou ou não abaixou eu não sei eu esqueci de abaixar perdão ah tá tudo bem então mais um isso a última pergunta boa tarde boa tarde tá me escutou estamos sim já primeiramente parabéns por meu trabalho que o seu seminário foi excelente e uma das áreas que eu tenho visto que tem que ser de carboidratos é a de carboidratos é a de e a de carboidratos inclusive esse é o tema da minha pesquisa de vestido e aí como vocês trabalham com diversos tipos de carboidratos e modificações deles eu fiquei curiosa para saber se vocês têm alguma pesquisa nessa área também não Jéssica obrigado também pelas felicitações mas não temos nenhuma pesquisa nessa área a gente chegou na época até conversar com o pessoal da UFRN que trabalha com isso eles têm interesse mas aí depois passou e a gente não voltou a conversar a gente não tem nenhuma pesquisa e a gente está aberto se você quiser junto com o seu grupo marcar depois uma conversa ver o que a gente pode colaborar com vocês a gente está aberto aí tem interesse também nessa área mas no momento não desenvolvemos nada nada até o momento ah entendi obrigado professor do nada deixa eu ver aqui mais alguma pergunta alguém quer fazer uma pergunta não bom então eu queria mais uma vez agradecer enormemente ao professor Edson enfim é uma das apresentações com maior de perguntas assim dado eu acho que extremamente interessante e chama muita atenção realmente e obviamente a qualidade do trabalho é excepcional te dar os parabéns enfim pelo trabalho que você está conduzindo lá na Universidade Federal do Piauí e enfim agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa nessa tarde e agradecer também a participação de todos os alunos que estão aqui conosco mais tarde Edson devo te mandar uma mensagem a gente vê a questão da declaração essas coisas tá bom e aí assim que geralmente antes de colocar o vídeo lá no YouTube eu faço enfim aí gera o arquivo e aí também te manda o link depois que você pode usar pode divulgar fica à vontade tá bom mais uma vez Edson muito obrigado boa tarde eu que agradeço a você e a todos aí pela atenção e a gente fica à disposição aí para parcerias o que precisar que tiver o nosso alcance a gente está à disposição de todos tá ótimo obrigado Edson obrigado a todos boa tarde pessoal a todos